Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Noobzinho e sejam bem vindo a mais um vídeo e bom galera no vídeo de hoje aí eu vou tratando pra vocês um novo jogo aí no canal né, sei que muita gente não conhece esse jogo, mas é um jogo bem da hora aí que é bonecos e tiros e tal e eu acho foda esse o nome do jogo é MicroWars né, não sei se fala direito, se corrigem e estiver errado, o jogo é gratuito Opa, neguinho ali já ó, vai na apelação, eu já vi você aí fera, falou, tem outro lá já, parece aí gordo, o gordo se escondeu, mas beleza Ahn, opa, vai trocar de novo, bora ir pra lá, opa, calma, ok, oh oh, errei, merda Ahn, o jogo é bastante leve né cara, não demorou muito pra baixar, o link vai tá na descrição desse vídeo E é nóis, já tem ninguém ali, vou voltar, ahn, umas coisas do, sobre o jogo, com o número 1 né, na verdade deve ser organizado Mas com a faca né, arma branca na mão, é, você pode dar um double jump Isso ajuda pra caralho, fila da mãe, não é que eu tirei o cara que tinha tirado Ahn, isso ajuda pra caralho, se torna mais, como é que se fala, dinâmico do jogo, ó Aqui ó, dá um double jump, dá pra você subir nesse bagulho assim, mais alto e tal Ahn, o último inteiro tá na base dos outros caras, mas beleza Só tem eu aqui na, na nossa base Olha lá, neguinho ali ó Vamos testar isso, filha, não é Hs Nossa, acertei hein Ó Acertei de novo, matei Caralho, tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo Cadê, cadê, cadê Tem esse negócio de votação ali e tal, de vez em quando Normal Nossa, hs É bom ficar aqui nos cantinhos, que nem foda, é só quando tem gente ali ó Ó, onde tá aquele fertilício ali ó Ali ó Olha quando tem gente ali que mata quem tá aqui, né Ó, outra hs Cadê essa ali Vão de dinheiro Tem uns gordos ali, arrei Cadê Ah, caralho Acabou minha bala Tomei uma parada Ah, eu fico muito nesse mapa aí de sniper né cara Esse mapa ele é curto e tem bastante tempo pra se esconder Matando cinco Matando cinco Ah, ali ó Cara ali ó Bandidinho ali ó Ele tem como pegar você por aqui Não Quase Opa Depois eu tô juntando dinheiro pra comprar um novo sniper Porque o sniper é a básica né A única arma que eu tenho novas daqui É da horinha então É da horinha então É da horinha então Tô tentando mais jogar de sniper pra Tô preparado infeliz Ele já tomou Cadê? 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 Com Deus É ambas Não Olha Maravilha Quando daqui Bati de novo ataca pro nosso cantinho Matei Vou pegar um animais Tem A outra Matei E Puis Por outro É, não Ele, tipo, matou e eu matei Mas beleza Bora voltar aqui Quando eu entrei na partida já tinha começado Um HS Foi? Não, não foi Ah, beleza Não tem medo aqui Vamos ver assim Acabou Acabou, acabou ganhando Ganhando Só que eu senti o seu pé que eu ganhei E esse aqui é meu bonequinho e tal Só tem esses itens aqui, né Tem essa miligran Eu comprei isso por um mês Não sei Como é que tempo eu comprei ela Tem que dizer aqui que eu tô melhorando ela Toda hora eu tô vendo que melhorar ela Então é isso aí, né, galera Se você gostou desse vídeo Quer que eu traga mais vídeos aí de MicroWars no canal É só dar seu like, seu favorito E me fala aí se você quer ou não Nos comentários Então, até a próxima Valeu Fui 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 Bullseye